Não só o nosso estado do Mato Grosso, mas o Centro-Oeste em geral, tem sofrido muito nesse período de seca com todos esses incêndios. E por que eu falo incêndio com tanta ênfase? Porque ainda há uma confusão cultural entre queimadas e incêndios. Queimadas são técnicas agrícolas de manejo. Elas podem ser qualificadas como crime ambiental quando são realizadas fora do período adequado ou sem licença. Mas o que nós experimentamos hoje no Mato Grosso e em todo o Centro-Oeste é uma completa destruição de propriedades inteiras, inclusive, por conta de incêndios. Não só nas áreas técnicas agropecuárias, há toda uma série de medidas preventivas, como as construções de aceiros, evitar colheita em horários de pico de calor, Mantendo as propriedades, equipamentos de proteção, mantendo as propriedades, caminhões-pipa, se necessário, para ter como socorrer em caso de incêndio. E também evitar, claro, o uso de queimadas neste período proibitivo. Tanto as queimadas quanto os incêndios, hoje seriam desnecessários? As queimadas podem ser necessárias e são necessárias quando a propriedade entende que aquela é a maneira viável. As queimadas ainda são muito utilizadas porque são técnicas baratas e têm uma relação cultural com o manejo da pecuária. Estamos passando um momento de transição. Saímos do extrativismo, fomos para a pecuária e agora, aos poucos, estamos entrando na agricultura. E sempre se atribuiu a culpabilidade a alguém. Era o setor madeireiro que derrubava e quem queimava. Depois era o lavoureiro, era o pecuarista. Qual é o olhar que vocês têm sobre essa questão? Ao longo desse tempo, nós construímos no senso comum que o agronegócio é, por definição, poluidor. E isso não corresponde à realidade. E nós já temos estudos produzidos com muita clareza e com muita segurança, ao longo de anos, atestando a sustentabilidade do agronegócio. O Brasil é um país agroexportador por excelência e que gera renda, gera emprego e sustenta milhares de famílias no país todo. O mundo está de olho na nossa Amazônia. Está correto? Bom, a gente experimenta um cenário de internacionalização da Amazônia. A União Europeia, por exemplo, já sinaliza uma tentativa de tornar internacional a discussão sobre os supostos avanços do desmatamento da Amazônia. Eu, particularmente, acho isso muito perigoso do ponto de vista de soberania nacional. Eu acredito que o Brasil tem mecanismos, engrenagens e um Estado democrático de direito forte para que consiga, de maneira autônoma, lidar com essa questão. Tudo que se ouve de ONGs, de gente da chamada, entre aspas, esquerda ou defensores do meio ambiente na questão ambiental, principalmente os defensores de ar-condicionado, de gabinete. Essa turma, chega a algum resultado? Tem alguma razão desse alarde, dessa enorme preocupação com o se alardeia por aí? Eu acredito que toda iniciativa que tenha como intenção proteger o meio ambiente, claro que ela é muito válida, mas proteger o meio ambiente é um termo muito vago. Proteger como? Proteger de quem? Quantas dessas medidas realmente protegem o meio ambiente? A gente precisa levar em consideração também que o meio ambiente, ele não existe sozinho, ele não existe para ele, ele existe dentro de um ecossistema e que os produtores rurais e a sociedade civil estão envolvidas e são interdependentes. Já se fala hoje no Brasil que a pecuária no Pantanal, ela é fundamental para o bioma Pantanal.